E é? E é? Ai, Deus! Sabate! Kika! Sentimento! Sentimento! Entendo! Ah! Entendo! Ah! Que saga! Estás-te a rir é verdade ou é? Sentimento duro! Entendam-se! Eu estava a conversar com isso ontem! Sei lá! Estás-te a rir! Estás-te a rir! Já não dormi! Olha! Isto é... Já não vês na boca! O que é isto? Um abraço! Um abraço! Falei que eu já era diante de avião! Ai! Olha, mas podias dar aí um pouquinho... Já dei! Sentimento duro! Entendo! Ou seja, é para tu não discutires comigo! Não! É para tu não discutires comigo! Já chega! Vamos continuar o jogo! Vai! Vira-te! Oh! Nem bate em palmas ao avião! Vira-te! 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 Não! Aqui! Vamos fazer um coração! Vão avião! Vão avião! Vão avião! Vão avião! Vão avião! Que engraçado! Vão avião! Vão avião! Vão avião! Entendo-se! 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 É para tu não discutir! Acho que foi pela questão que tu estiveste comigo! Ontem! Antes de ontem! Não está aqui! As pessoas veem lá em casa e vêem! Pois! As pessoas veem aquilo que tu és! O que tu és! É! O que tu és! É! O que tu és! É! Quem é que é agora? Quem é agora? S! O Salvat, não é? S! O que é que há com o S? O que é que o nome deles vem primeiro? Põe a rama, mas a ideia fica! Primeiras meninas! S! S! Vizemos uma cena com S! Com S! 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 O que é que ia dizer com S? Com S pessoal! Soco! Sovaco! Não! Calma! É! 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 Se calhar não mudasse! Muda então! Qual é a outra? Uh! Teste! Sai! Teste! 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 Já me perdi na letra! Mais isto! Eu acho que lá mexasting! Teste! Teste! Vem lá! Ty motocorra? Uh! Uh! Umí! Arranja-me Umí! Umí! Ai-me... Isto havia não saí daqui... É umí! Outra! Outra? Olha, está a dizer adeus. Olha, que engraçado. Que giro. O que tu fazes? Fubiagem ao filho. Sentimento puro. Sentimento puro. É sempre isso. Tu é que não acreditaste a mim. Eu sei que eu quero ouvir. As pessoas veem. Eu mesmo assim não acredito. Eu tenho dúvidas. Afinal não é só que Deus está tudo todo lá fora. Está tudo todo. Está tudo todo. Olha, mas eu vejo que eu estás a desnortear. É o vento. Olha, já não recebeu o avião? Ao tempo que não está ouvindo o programa. Vai, quem é agora? Ela. Eu não desafio que eu recebi. Já. Agora é o Sabato, cara. Se foi ela, agora é o Sabato. A Rita é ela. Agora é o Sabato. Eu estou à Rita. O Sabato fez lá ela. Estou a Rita a ti. E eu sou a fazer-te a ti. Prontos, é o umbigo. É o umbigo. Anda Sabato, deito-te. Sou eu? Mas o Sabato acabou de receber. O Sabato acabou de receber. A Rita acha que fez mal. Fez o Nandinho e o Sabato. Ai, tu é que eras o Mi. Pois é, testa-te o Mi. Pois é. Ah, trocamos. Trocamos. Foi o avião dos Norteovos a todos já. Que cena. Olha lá o papel. Já não há papel? Pois é. Eu já guardo aí. Tem aqui no bolso. O meu tem que estar cair, cara. Senão ninguém está mal a dar para o chão. Eu sei. Que cena, meu. Já está? Tiraste tudo. Agora eu. Usa um desses. Onde é que está? Agora é que eu sou. Agora é que sou eu. Qual é a minha letra? U. U. Tia U. Não, Tia U. Tia U. Tia U. Tia U. Olha, tu não vais... Tu não vais... Olha, tu não vais dar verilha, não? Os petinhos. Tu não vais dar verilha, não? Os petinhos. Tu não vais dar verilha, não? Calha-me a miúva. Ah. Vê lá. Me desmal.